Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Espero que todos estejam bem. Antes que eu me esqueça, peço a todos que se inscrevam, ative o sininho, dê um like e compartilhe. E para de loucura e roda a vinheta. O Casarão Assombrado do Mandungu em Itatiaia. Em meados de 1842, um rico fazendeiro, oriundo do Rio Grande do Sul, que se desligou dos outros homens faíscadores que viviam a casa do ouro e pedras preciosas. E como possuía uma boa quantidade de dinheiro, cercou um pedaço enorme de terra em Itatiaia e comprou cerca de 69 escravos africanos, vindos do oeste africano do Mali, da Gâmbia, Guiné, Serra Leoa, Senegal, Burkina Faso, Libéria, Guiné-Bissau, Níger, Mauritânia e Costa do Marfim. Durante quatro semanas e meia, trabalharam a filho na construção de um imponente casarão para o senhor Arthur Lucario e para sua esposa, Dona Maria Cândido Lucario. Assim que terminaram a obra, os escravos fizeram uma grande festa num grande quintal próximo ao barracão de barro batido, conhecido também como Senzala. De sol a sol, os escravos trabalhavam na lavoura com 15 capatazes que controlavam o bando de negros cativos. Era comum se ouvir o som das chebatadas no lombo dos pobres homens. Também podia se ouvir o choro incólume, sem o toque sofrido nas peles, mas um pranto sofrido das escravas aos ouvidos que cantavam e choravam ao mesmo tempo a sua dor. Pela casa grande era comum um pequeno trânsito de escravos que se dividiam em serviços domésticos. A ama seca seguiu pronta a oferecer seu leite caso dela precisassem. Seu Arthur era um homem seco, de poucas palavras. Quando não gostava de um serviço feito por um de seus escravos, os colocava no castigo que lhes era imputado a todo tempo. As chebatadas eram uma sincronia de no máximo dez. A tortura havia, porém, mas não podia haver perda de nenhuma peça. Havia custado caro aqueles seres humanos e vindos vindos de tão longe e eram muito saudáveis. Mandungo era um negro não muito forte, mas possuía músculos e dentes mistosos. A sua canela fina o colocava propício para a reprodução dentro da senzana. Ali surge um grande reprodutor mandungo e sua história ali dentro só não se tornaria ainda principal. Após a perda do bebê, Dona Maria Cândido desenvolve um grande problema emocional e passa mais tempo trancada que tomando conta dos serviços do lar. É quando Dandara a ama seca fica à sua disposição para atender os pedidos feitos por ela. Dandara é ritualista do vudu, prática africana que quando realizada traz efeitos para quem recebe e para quem realiza. A conhecida lei do retorno que não acontece só com as palavras, mas também com as ações de quem as invoca certas entidades malignas que as executam e roubam almas. Dandara era alta, esguia, bem apessoada. Não demorou muito para que Arthur começasse a importuná-la sexualmente e até que tudo incorresse em atos violentos de estupro. Não demorou muito para que Dandara também engravidasse do seu senhor. Ele não aceitava bem a ideia de ter seu sangue na senzala e ordenou a Malvina que com seus encantamentos e ervas que retirasse a criança imediatamente. Mesmo com todo esforço de Malvina, a criança desenvolvia aceleradamente no ventre da mulher. Como castigo, Malvina foi morta com cem chibadadas no interior do celeiro e enterrada no quintal atrás de uma figueira que existe até hoje. Dandara ficou revoltada com seu senhor e começou a fazer voodoo para o seu filho Geraldinho de sete anos de idade e para o seu pai Arthur crendisse ou não o garoto foi acometido de uma doença misteriosa e morreu dormindo meses depois. Arthur teve uma inexplicável tosse que por vezes cessava em outra hora surgia com espirros de sangue e dores por todo o corpo que piorava cada vez mais seu quadro. chegou a passar um afiado punhal no pescoço de um de seus escravos num acesso de ira quando passava por uma dessas crises de dor crônica. O escravo caíra desfalecido no chão e os gritos das escravas que o socorriam se misturavam com o pavor que lhes acarretava aquele homem maligno. Mesmo com toda problemática de sua doença Arthur continuava perseguindo Andara abanindo da fazenda mas dissimuladamente fazendo com que seus capatazes a perseguissem e tirassem sua pobre vida. Ele viveria mais alguns dois anos entre os maus feitos e os pérfidos palavrões e xingamentos dentro daquela casa enorme. Dona Maria veio a óbito numa serena manhã de domingo. Dois anos depois Arthur também morre vítima de uma embolia pulmonar e umas visões perturbadoras nas quais costumava ver assombrosamente Dandara e Malvina e outros que ele havia matado. Logo após praticamente a beira da falência vende a fazenda e os escravos para Evaristo Requião um outro sorde do fazendeiro que chegou a ter cerca de duzentos escravos ali e costumava lançar seus adversários numa caldeira dali. O dinheiro Arthur escondeu em um lugar que até hoje ninguém descobriu nem Tatiana. Mandungo estava próximo dos quarenta anos de idade e não demorou muito para que ele junto com outros escravos revoltados lançassem Evaristo e seus capatazes na caldeira. Logo os escravos fugiram dali em direção a areia São Paulo e o local passou a ser habitado por outras famílias sempre com histórias arrepiantes de assombros e até hoje os atuais moradores desse casarão que ainda existe em Itatiaia continua sendo assombrado quem se arrisca em passar uma noite que seja por lá os moradores que lá vivem dizem estar acostumados com aquilo você se acostumaria em ver assombrações todas as noites e fique com Deus e boa sorte beijo no coração é améns 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 améns